Meckie, meckie, família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias Jeremias Chutunda, o engenheiro angolano que negou a nacionalidade americana para continuar a lutar por Angola, o nitapé de inquéritos sobre demolições no Sekele em Luanda, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, e a família, como eu disse no início do vídeo, se eu devia ter visto, não tem que ver o vídeo novo, é isto mesmo, Jeremias Chutunda, o engenheiro angolano que negou a nacionalidade americana para continuar a lutar por Angola, mas para vocês entenderem melhor, eu quero antes, né, sugerir um ebook com o título Angola Precisa de Você, né, com o livro físico também, com o mesmo nome Angola Precisa de Você, que está disponível, mano, em todas as plataformas, está entendendo? E só para dizer também que esse ebook está no valor de 3.000 Kwanzaa e o livro físico está no valor de 7.500 Kwanzaa, está a ouvir família? O ebook com o título Angola Precisa de Você está disponível no valor de 3.000 Kwanzaa e o livro com o mesmo nome Angola Precisa de Você, também está disponível no valor de 7.500 Kwanzaa e os contactos para você adquirir esse ebook estão na descrição do vídeo, né, para adquirir esse livro estão na descrição do vídeo, quer seja WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail, mano, adquira, tá entendendo? Adquira que é muito importante, ok? E dentro, em breve, estaremos trazendo mais novidades da Biala Internacional. Então, sem mais problemas mais longas, vamos aqui para a notícia. Segundo escreve o site Lil Pasta News, Jeremias Chitunda, o engenheiro angolano que negou a nacionalidade americana para continuar a lutar por Angola. Ao entender, Jeremias Calandula Chitunda, nascido a 20 de fevereiro de 1942, serviu como vice-presidente da UNITA até o seu assassinato em Luanda, como parte do seu massacre, como parte do massacre Halloween, sequência da crise pós-eleitoral das primeiras eleições realizada em setembro de 1992. Jeremias Chitunda foi o segundo da UNITA no comando depois do seu líder Jonas Malheiro Savimbi. Nascido em Ximbueleng, filho de Emílio Chitunda, Rosalina Calombo. Estudou em Ximbueleng e Donde, Escola Missão da Bela Vista, antes de prosseguir para o colégio João de Castro, ou melhor, João Castro e a Escola Nacional Secundária do Ambo. Mais tarde, recebeu uma bolsa para frequentar a Universidade do Arizona, onde obteve uma licenciatura em engenharias de Minas. Em sua carreira política, Chitunda mudou de Angola para Uzair, temendo prisão pelas autoridades coloniais portuguesas e juntou-se à UNITA em 1966, servindo mais tarde como o seu representante para os EUAs Sudoeste, antes de ser promovido a representante para os EUAs em 1976. Tornou-se o vice-presidente da UNITA em agosto de 1986, no quarto congresso do partido. A sua licenciatura, a capacidade em engenharia mineira nos territórios controlados pela UNITA impressionou o governo norte-americano, que mais tarde solicitou-lhe que lhe foi dada a proposta de ter nacionalidade americana a exercer uma função na área mineira neste país. Mas este negou a proposta no governo americano, dizendo que a sua missão era lutar pelo seu país. Morte! Em 1992, após décadas de guerra entre a UNITA e o MPLA governante, as primeiras eleições presidenciais foram marcadas. José Eduardo Santos recebeu oficialmente 49,57% dos votos e o líder da UNITA, Jonas Avib, ganhou com 40,6% porque nenhum candidato recebeu 50% ou mais votos. A lei eleitoral ditou a segunda rodada de votação entre os dois principais candidatos. Doutor Jonas Avib, junto com muitos outros observadores eleitorais, disse que as eleições tinham sido nem livres, nem justas. Todavia, doutor Savib enviou para Luanda uma delegação composta por Jeremia Chitunda, então vice-presidente da UNITA, Elias Salopeto Pena, Abel Tivukvuk e outros membros da UNITA para negociarem os termos de segundo turno das eleições. O processo da eleição quebrou em 31 de outubro, quando as tropas do governo de Luanda atacou a UNITA com a ajuda dos civis e prisioneiros que foram libertos e armados pelas autoridades. Alguns civis com as armas que haviam recebido nas mãos da polícia do MPLA alguns dias antes, realizaram buscas casa a casa com a polícia na intervenção rápida, matando e pretendendo, ou melhor, prendendo centenas de apoiantes da UNITA. O governo tomou civis em caminhões até o cemitério Camama e Morro da Luz, Ravina, atirou-lhes e enterraram em valas comuns. Em 2 de novembro de 1992, atacaram o comboio de Chitumba e companheiros puxando-os do seu carro e tirando os dois em seus rostos. A TV estatal mostrou os corpos de Jeremia Chitunda e Salopeto Pena. Para esta data, seus corpos não foram devolvidos às suas famílias, né? E a para o enterro, o seu paradeiro não foram liberados pelo governo angolano, né? Família, epá, é triste, né? E face a isso também, outra notícia aqui, segundo o site Angola24, o UNITA pede inquérito sobre demolições no Sekele, em Luanda. O UNITA solicitou na terça-feira à Assembleia Nacional a instalação do inquérito para apurar responsabilidade no caso de demolições no bairro Merengue, né? E mediações da centralidade do Sekele, em Luanda. A solicitação foi feita em conferência de imprensa pelo deputado Raul Danda, que invocou resolução nº 37,9, de 3 de setembro, que orienta a comissão, ou melhor, as comissões de trabalho permanentes na Assembleia Nacional a acompanharem a execução do referido diploma. Em conferência de imprensa, que serviu para abordar a questão das demolições do bairro Merengue, a UNITA apelou à ordem dos advogados de Angola a prestar auxílios judiciais às populações, né? Tendo em conta a sua vulnerabilidade. O político mostrou-se indignado pelo silêncio dos governantes, né? Tendo o titular do Poder Executivo a reparar com urgência os danos causados de modo a garantir um assentamento condigno a essas famílias. A administração municipal de Cacoaco e a empresa gestora de terrenos infraestruturados, né? Esclarecem oportunadamente, né? Ou melhor, oportunamente, que os zebres demolidos foram construídos em áreas de reserva fundiárias do Estado. Raul Danda recordou que no dia 16 de novembro, uma delegação do seu partido efetuou uma visita de constatação ao município de Cacoaco para melhor entender os problemas da população do Merengue, né? Depois destes cidadãos perderem as casas fruto das demolições. Do processo referiu que foram constatadas a destruição de aproximadamente 2 mil casas de construção definitiva e cerca de mil habitações provisórias. Segundo Raul Danda, a delegação constatou que o bairro Merengue estava estruturado com o estado de alinhamento da hierarquiação de vias em quadrícula, né? Com a comissão de moradores e uma referência de registro no bairro dos documentos oficiais, o que indica um reconhecimento tácito pelas autoridades da existência de um espaço organizado, estruturado e habitado. Houve por parte das autoridades governamentais violação grave dos direitos fundamentais dos cidadãos do bairro Merengue, com destaque para o direito de uma habitação condigna, referiu, né? E aí, é mais ou menos isso. E a fonte Angola 24 horas. E aí, família, os vídeos de hoje foram esses. Sua escritura não sabe o que fazer. Se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comenta, porque se também é notícia, você não sabia até saber a partir de nós. Então, é notícia. A nossa campanha é para aprender a família dos santos, família J-Lo com a família Neto, a família desses marimões, todos continuam. Os nossos contatos para parceria e divulgação ainda no sistema da descrição dos nossos vídeos. Quero essa opinião, que é muito importante. É teu muñeco, é teu muñeco, é tua mulher. AMX TV, a TV que chega a te ver, a TV que não vai ajudar você, manito.